CSS oferece muitas propriedades para se trabalhar com backgrounds, mas talvez uma dessas propriedades possa fazer mais do que você esteja supondo. É o que vamos mostrar nesse vídeo através de alguns macetinhos com a propriedade background repeat. E ó, assiste até o final porque vamos mostrar também um macetinho, uma técnica para você fazer algo que você não imaginava ser possível com background repeat. Vamos lá! Então, já estamos com o CodePen aberto e vamos ver se você realmente sabe dessas possibilidades que o background repeat pode fazer. É bem legal, olha só. Para começar, vamos colocar um elemento aqui, na verdade poderia ser em body, só aqui para facilitar, para a gente não precisar ficar redimensionando aqui. Vou te mostrar um macetinho bem legal para você redimensionar qualquer div, qualquer elemento ali para facilitar aqui os estudos que a gente vai fazer. Para começar, aqui no CSS, vamos só dar uma dimensão para esse cara. A gente não está conseguindo ver direito porque é tudo no branco, né? Não tem texto, não tem nada, mas as dimensões já estão aqui. Para ficar mais claro, vamos colocar um background aqui, uma imagem qualquer. que ficou um background total. Claro que você já conhece também o background size, que permite a gente especificar um tamanho desejado aqui para o elemento de background. Em função disso, ele vai se repetindo, porque ainda não especificamos background repeat. Mas o legal aqui, é uma setinha que eu queria mostrar, é que para a gente começar a ver algumas possibilidades de background aqui, é possível usar essa dobradinha aqui ó, overflow hidden com resize both. Olha que legal que acontece. Aqui embaixo aqui ó, pequenininho, apareceu o handle e agora a gente pode à vontade redimensionar aqui, que fica mais fácil de visualizarmos o que vamos mostrar aqui no vídeo. E a primeira coisa que eu queria te mostrar, ou melhor relembrar, é o background repeat. Vai ser no repeat. Quer dizer, ele não vai se repetir. Aquela imagem única, de tamanho 200 que especificamos, não vai se repetir. O elemento está aqui na proporção, mas ele fica sozinho. Aqui está o nosso handle, nada acontece, só se chegarmos bem aqui pequenininho, aí deu para ver. Mas o que queremos mostrar agora é o seguinte. Existe um valor muito legal que se chama space. Então se colocarmos space, o que vai acontecer? O background vai se repetir, mas a imagem dentro do tamanho que colocamos, dentro de background size, vai repetir o elemento de forma a que, caso haja mais espaço, mais elementos de repetição vão aparecer. Caso não haja, eles não vão aparecer. É muito interessante, dá para fazer backgrounds responsivos muito legais desse jeito, com resultados incríveis. Olha que legal. Então, além de background repeat space, temos também o round. Possivelmente você não notou muita diferença, mas teve sim. Olha o que vai acontecer agora. Ao redimensionarmos aqui o nosso handle, caso haja espaço disponível, mais vão aparecer, claro. Mas caso não haja, os elementos não vão ficar espaçados um do outro, e sim vai ser redimensionado. Perceba aqui como está sendo redimensionado esse tamanho, esse valor da propriedade round. Cada repetição da imagem é redimensionada, até que não haja mais espaço, e aí sim tem que se omitir mais elementos para se chegar ao resultado. Então aqui ele vai redimensionando, e quando não for mais possível, ele omite ou aumenta a quantidade. É parecido, mas dependendo da imagem que você está trabalhando, pode se chegar a resultados diferentes, diferentes, como é o caso que estamos vendo aqui. Realmente não é muito comum o uso de background repeat para backgrounds variados. Então, a pergunta do dia é, você tem usado essa propriedade para conseguir resultados incríveis com backgrounds em CSS? Coloca aí nos comentários, se você puder, passa até o link aí de algum projeto que você tenha usado background repeat space ou round. Então, esses valores space e round de background repeat não são muito usados geralmente, mas como você pode ver, conseguem entregar resultados bem satisfatórios, e se você usar da criatividade aí, dá para fazer backgrounds incríveis. Dá até para fazer coisas que, aposto, você ainda não havia pensado. Por exemplo, vamos aqui, deletar isso tudo, ok? Aqui, no próprio HTML, vamos colocar um sub-elemento. Pode ser, por exemplo, um parágrafo, que colocaremos aqui qualquer coisa, um lorem y mesmo. E aqui vamos trabalhar para fazer uma coisa muito legal, mas como queremos que isso aqui fique centralizado, vamos mexer aqui com o body e uma técnica diferente aqui para a gente centralizar com o display grid, que vai precisar da altura máxima, então sem VH e place items center. O place items, que é a combinação aí de align items e justify items. Isso aí de CSS grid, tranquilo, e opa, aqui de ter errado é sem VH. Aí sim ele vai ficar centralizado legal. Então, vamos recolher esse body aqui, só para dar um efeito visual mais interessante, mais elucidativo aqui. E vamos ver o elemento em si. Só para repetir aquele nosso macetinho. Então, aqui é overflow hidden e resize both. Aí a gente vai poder redimensionar aqui o nosso carinha, legal. Mas nada impede de já darmos um valor inicial, por exemplo, um height, por exemplo, 25 VH with 50 VW. Só para ter um valor inicial aí para ficar interessante. Então já temos nosso handle e um valor inicial aí para suas dimensões. Claro que seria interessante que esse cara também ficasse centralizado. Então vamos mandar aí um display flex e aquele famoso align item center e justify content center. Temos aí centralizado no nosso elemento. Vamos colocar aqui temporariamente uma cor de fundo só para dar para visualizar melhor. Pode ser qualquer uma, só para ver o que realmente está acontecendo aqui. Então está aí o nosso elemento e dentro dele o Lauren Ypsom, o box content, também está centralizado. E aqui realmente o que gostaríamos de mostrar no vídeo. Um macete muito legal em que você pode usar background repeat para fazer uma borda personalizada. Para isso criaremos um elemento dentro que não irá até os limites totais e irá aparecer que estamos usando border. Então podemos fazer isso com o elemento before até um pseudo-elemento. Claro, para ele aparecer precisa de um content, nem que seja vazio. Isso aí é a regrinha básica aqui dos pseudo-elementos. Vamos querer que ele seja posicionado absolutamente. E para tanto, não podemos esquecer que o seu pai deve ser relativo. Ou seja, posição relativa aqui no próprio box. Uma corzinha para a gente ver o que realmente está acontecendo. Pode ser branco. E aí vamos posicionar ele aqui dentro do elemento pai. Veja que interessante. Não ficou realmente parecendo que é um elemento qualquer com border-head de espessura um pouco maior? Está aparecendo exatamente isso. Claro que o conteúdo pode subir um pouquinho. Então aqui no nosso content. Ou melhor, temos que colocar isso do lado de fora desse before aqui. Não é exatamente nele. O elemento filho do box. Então o box-content. E aqui colocamos um z-index qualquer. Pode ser um, tanto faz. E ele já vem aqui à tona com o nosso handle do macetinho lá funcionando. E aqui já vem aquele famoso pulo do gato. Agora sim vamos trabalhar com as propriedades do background. Vou colocar aqui em cima. Vamos colocar uma imagem qualquer aqui. Só para você ter uma ideia. Vou pegar e abrir essa imagem em outra aba. E você está vendo que se trata de uma estrela. Poderia ser qualquer outra coisa. E também em outro formato qualquer. SVG é bom porque ele não perde a qualidade. Caso tenha uns que trabalhar aí com o seu tamanho no background. Então também não precisamos mais dessa cor que estava aqui só para mostrar o elemento. E já dá para trabalhar aqui só com o background mesmo. Vamos colocar aqui background image para ficar bem legal. Redimensionar aqui. E aí a gente vai setar o background size para um valor como 15 pixels por exemplo. Poderia ser qualquer um. E aqui a gente já começa a ver. Você já está suspeitando aí o que vai acontecer. Só para você ver melhor aqui. Vamos comentar rapidinho esse background color branco. E é simplesmente aquele nosso elemento com a estrelinha aí background size. com o elemento dentro de cor branco. Como a gente viu anteriormente. A partir disso. Aquela cereja do bolo. Aquele nosso background repeat. E aí pode ser space around. Vamos colocar round que eu acho que vai ficar mais legal. E aí está a nossa borda responsiva usando background repeat. Veja que legal que havendo espaço mais estrelinhas vão sendo adicionadas e não havendo menos estrelinhas aparecem na borda personalizada. Claro que aqui você poderia usar qualquer outra imagem. Por exemplo. Aqui temos um ícone de bonequinho. De repente um aviso aí para o pessoal que é logado em algum sistema. Alguma coisa do tipo. E até mesmo qualquer imagem colorida. Você pode usar a imagem que você quiser. Da maneira que quiser. Então é isso pessoal. Estas são algumas possibilidades com background repeat. Claro. Algumas dessas coisas podem ser feitas com border image. Mas para se usar border image. Exige uma preparação maior. Um cuidado diferenciado. Se você quer ver um vídeo sobre border image. Coloca aí nos comentários para a gente saber. Mas por hoje. Esses foram os macetinhos e possibilidades de background repeat. Muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu.